Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Atendendo a pedidos, hoje eu trouxe mais um vídeo de desenho de luz e sombra, dessa vez desenhando uma maçã com giz pastel oleoso. Eu espero que gostem! Bom, como vocês já conseguem ver na imagem, eu fiz um esboço bem simples mesmo, de uma maçã, e agora eu vou começar a preencher esse esboço utilizando o giz pastel oleoso. Eu utilizei várias cores ao longo do desenho, e para o pessoal que sempre me pede, no final do vídeo, eu vou deixar uma parte lá mostrando cada uma das cores que eu utilizei. Bom, eu resolvi começar colocando ali os pontos que tinham mais luz nessa maçã, para deixar ali marcado já, e aí passando as cores mais escuras por cima, e mesclando também com o branco, dependendo da região. Em algumas regiões eu deixei o branco praticamente puro, mas em outras eu acabei mesclando ele com as outras cores, só para dar uma iluminada e deixar a região mais clara, mas não com a intenção de deixar essa região toda branca. Isso aconteceu principalmente ali na parte de baixo da maçã, e ali nos ao redores dela também. Esse reflexo principal, mais ali no meio da maçã, um pouco para cima, ele foi o reflexo que ficou mais claro mesmo, mas essa era a intenção, e aí nas outras regiões os reflexos acabaram ficando um pouco mais mesclados ali com o vermelho. Como essa maçã não tinha uma tonalidade muito uniforme, de um lado dela era um pouco mais escuro também, por conta da sombra e tudo mais, e aí eu utilizei o preto para escurecer, já que eu não tinha um vermelho mais escuro que chegasse na tonalidade que eu queria. Aí eu acabei passando o preto ali por cima do vermelho, e depois eu voltei com o vermelho, misturando ali um pouco do vermelho com o preto para dar essa escurecida na região. Como as maçãs que a gente costuma encontrar por aí não costumam ser completamente lisas, nessa também eu não quis deixar ela completamente lisa, e aí nessa região ali que eu coloquei o preto, eu não tentei deixar um degradê uniforme ali entre a região mais escura e a região que é mais vermelha e um pouco mais clara. Eu tentei misturar ali o vermelho com o preto, mas eu não tentei deixar essa região uniforme. Agora, para fazer essa folhinha ali que tem na maçã, eu utilizei alguns tons de verde, um mais claro, um mais escuro, e também utilizei o preto e o branco. Eu acabei utilizando uns outros verdes ali, fui mesclando, misturando todos, até chegar na tonalidade que eu queria, e tentar deixar também algumas regiões que tinham luz e reflexo nessa folha. Para o cabinho da maçã, eu utilizei um giz pastel marrom que eu tinha aqui, um pouco mais escuro, e aí eu passei ali formando o cabinho. E aí, já que o giz pastel dá uma esfarelada, eu não consegui deixar esse cabinho tão certinho, e para acertar ele, eu acabei utilizando o lápis de cor. Para acertar alguns detalhes ao redor da maçã, eu acabei utilizando um pouco do lápis de cor também, passando ali para não deixar essas bordas ficarem tão esfareladas como costumam ficar. Para acertar as bordas, eu não costumo utilizar só o lápis de cor, uma outra coisa que eu costumo utilizar e que eu utilizei nesse desenho também, foi a borracha. Eu costumo passar a borracha ali ao redor, para tentar deixar essas bordas o mais retinhas possíveis. Agora, já que esse é um desenho de luz e sombra, eu vou começar a fazer a parte da sombra dessa maçã. E aí, para isso, eu comecei utilizando o preto, bem na base dela. Essa sombra acabou ficando um pouco de lado, então eu coloquei esse preto um pouco de lado ali, e aí eu fui fazendo um degradê até o branco. Então eu utilizei o preto, um cinza e o branco para fazer essa sombra. Diferente da maçã, a borda da sombra, não me importa dela ficar um pouco mais esfarelada, na verdade, eu acho até mais legal. Então eu acabei deixando essa borda um pouco mais esfarelada. Como vocês podem ver, já que essa maçã está recebendo uma iluminação vinda de cima, eu coloquei essa sombra nessa posição embaixo da maçã. E como a maçã é arredondada, eu coloquei essa sombra no formato arredondado. Então, quando você está fazendo desenho de luz e sombra, é bem importante você saber de onde está vindo essa luz para acertar direitinho onde que vai ficar essa sombra no desenho. Esse desenho de luz e sombra eu fiz utilizando o giz pastel oleoso, mas esse aqui no canal eu já fiz outros dois desenhos de maçã, que é uma referência que eu gosto bastante utilizar para esse estilo de desenho. Esses dois desenhos eu fiz um utilizando o lápis de cor e o outro utilizando o grafite comum. Então, caso você queira fazer um desenho de luz e sombra utilizando um desses dois materiais, pode dar uma olhada aqui no canal que tem esses vídeos que podem te ajudar demais também no seu processo. Bom, esse foi o resultado final desse desenho da maçã utilizando o giz pastel oleoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser ver mais vídeos utilizando esse material, eu tenho uma playlist aqui no canal só utilizando o giz pastel oleoso. Eu já fiz alguns desenhos lá de luz e sombra também. Dá uma olhada, que eu acredito que você vai gostar. Vou deixar ela aqui em cima nos cards. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal para assistir os novos vídeos que eu estou colocando por aqui toda semana. Eu vou deixar agora com vocês um vídeo mostrando quais foram as cores que eu utilizei para fazer esse desenho, caso vocês queiram tentar reproduzir em casa também. Bom, a primeira cor que eu utilizei foi o marrom, número 9. Os vermelhos, número 10. E o número 11. O cinza, número 49. E o cinza, número 48. O verde, número 57. O verde, número 19. O branco, número 29. E por último, o preto, número 28. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.